Música Tá buscando um servidor para estar jogando Aki Mobile com os amigos? Então junte-se a mim nesta aventura do servidor do canal Iago Games IG PVX Médio. Damos kit iniciante para todo play novo, além de sorteios e lives no nosso canal todos os domingos, eventos a cada 15 dias e muita diversão garantida no servidor Iago Games. Então chame seu amigo, faça sua transferência e venha você também fazer parte do melhor servidor de Aki Mobile. Espero por todos vocês. Música Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área. Vamos continuar aí a nossa reforma da nossa base admin. Hoje aqui o celeiro, continuando o celeiro, como vocês podem ver aí já temos modificação. Mas antes, quem é novo por aqui seja muito bem-vindo, já se inscreva-se, deixa o like. Você que é inscrito já arrebenta aí o seu gostei, já compartilha o vídeo para a gente estar trazendo essa reforma completa. Hoje estamos aqui com a ajuda do Yuri, já tirei todos os nossos dinos do celeiro. O Yuri hoje aí está nos acompanhando para a gente estar fazendo esta reforma. O vídeo de hoje vai ser muito rápido, na verdade, que eu vou estar mostrando para vocês como que está ficando esse celeiro. O Yuri me deu algumas ideias, está aqui me ajudando. A gente elevou completamente o celeiro, como vocês lembram, aí tinha um degrau aqui no meio. O Yuri falou, ó, vamos deixar todo o plano para ficar melhor e mais bonito. Então a gente resolveu aí alinhar tudo e deixar nos trinks. Só que a gente teve alguns contratempos, às vezes a gente destruiu um pilar, destruiu completamente toda a região ali do teto. A gente tinha que ficar toda hora fazendo, mas eu acho que vai ficar muito show, muito bacana na hora que a gente finalizar mesmo. Vamos subir lá em cima que o Yuri está aqui em cima construindo. Eu acho que ele está fazendo alguma coisa aqui, não sei se ele está colocando aí o aeroporto dos dinos voadores, não sei. Mas ele está fazendo alguma coisa aqui, ele está me ajudando. Estou na parte de baixo ali, ele está ficando com a parte de cima, mas está ficando show de bola. Para quem lembra aqui era os dos rex, né, somente os do rex, tinha uma altura muito grande, eu diminuí essa altura para menos três paredes ali. Mas eu acho que ficou show de bola, hein. Vamos ver aí, assim que terminar completamente, eu vou trazer vídeo para vocês para mostrar como que ficou completa a reforma com todos os dinos. Aqui ele fez uma casinha, eu não sei o que ele vai fazer aqui, eu fiquei até curioso agora. Olha o Yuri, falando nele, ele está aqui, ó. Fiquei até curioso agora com o que o Yuri vai fazer com aquela casinha ali. Olha, o Yuri está falando que ele não dá para construir mais. A gente está com esse problema aqui, que é o seguinte, chega a uma certa altura da que não pode construir mais. Só que eu não entendo às vezes o arco, porque aqui, como eu falei para vocês, era dos rex aqui, era três mais alto do que está agora. E a gente conseguiu construir. Agora a gente foi colocar essa cerquinha que o Yuri foi colocar, está dando que excede a altura permitida pela fundação. Eu não entendo o arco às vezes. O arco às vezes ele dá um tipo de bug aí, que eu vou te contar. Eu acho que ele só vai conseguir pôr uma camada ali. Ó, vamos ver se ele vai conseguir completar. Eu acho que não vai não, vai dar e excede a altura permitida. Isso é muito chato. Os nossos rex aí, que a gente fez aí no vídeo de ontem, que saiu se você perdeu, vai estar aqui no final do vídeo, para você dar uma passadinha lá, para você ver o início de toda essa reforma nossa. O Yuri vai estar nos auxiliando aí até o final. Ele está falando que aqui não vai... Então, esse que é o problema, eu não entendo o arco às vezes, juro para vocês, eu não entendo o arco às vezes. Mas vai ficar muito grande o celeiro por dentro, como vocês podem ver olhando até lá no final, porque a gente aumentou este celeiro. A gente fez aí, né, a coleção perfeita dos dinos Yuri. Então, a gente tem aí, pelo menos, uma de cada. E aqui eu estou com este seguinte problema, ó. Eu não estou conseguindo colocar mais fundações para cima, mais pilares. De um lado tem, do outro não. Por quê? Quando eu destruí para planar tudo, sem querer, acabou destruindo também os pilares. Se eu não estou conseguindo fazer mais daqui para frente, eu não sei se eu deixo com pilar, se eu deixo sem. Vamos ver aí o que o Yuri vai nos recomendar. Aqui tem os dos Rex, que eu, igual eu falei, eu fiz já no vídeo passado para vocês. Aqui dentro eu vou fazer para todos os nossos dinos aí, que couberam aqui no portão, todos os nossos casais de dinos. Eu espero que caibam todos aqui dentro, porque vai ficar muito grande, vai ficar muito show de bola mesmo. Nosso querido pitorodonte aqui, aqui eu dei uma elevação, então a janelinha aqui ficou um pouquinho mais baixa do que era, né? Como eu elevei com a fundação de suporte aí plana, então a reta, né? Então ele ficou um pouco mais para cima, galera. Então o vídeo de hoje aí foi mais rápido, não vai dar nem 10 minutos esse vídeo. Foi para eu mostrar como que está a construção. Oi Yuri, agora vamos continuar aqui para ver se a gente termina pelo menos a reforma desse celeiro hoje. Para já estar aí, no máximo, quinta-feira já estar trazendo o vídeo aí de como que ficou a reforma do celeiro. Todo organizado aí, com todos os dinos, todas as decorações e todas aquelas coisinhas a mais, né? Como eu falei, nossos dinos que estavam aqui dentro estão todos aqui de fora agora. Como vocês podem ver, estão todos aí do lado de fora. Assim que terminar, eu boto eles lá para dentro e faço novamente a decoração. Não sei se vai continuar assim, se vai mudar alguma coisa, mas a parte de dentro vai ser mais ou menos isso que vocês estão vendo. A parte externa, né? Do lado de fora, eu não sei como que a gente vai fazer ainda. Depois eu vou trocar uma ideia com o Yuri para ver se a gente faz aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu e o Yuri agora vai pensar aqui como que a gente vai fazer para a gente concluir aí com o sucesso de cada melhor maneira possível. É claro que é muito limitado por conta do arc aí de ter um limite de construções, muita construção por perto, altura permitida, né? E não deixar a gente construir mais. Mas vamos ver o que a gente consegue estar fazendo aqui para estar ficando show de bola e cabendo todos os nossos dinos. Galera, aproveitar também e convidar vocês para o nosso evento que está acontecendo aqui no servidor. O PVP Resgate aí que vai ser domingo em live no canal. Se você não está participando, corre lá no vídeo, assiste. A inscrição será feita lá no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição aí para vocês, galera. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Que amanhã, se der tudo certo, eu trago a parte final de toda essa reforma do celeiro, galera. Fiquem todos com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho